Dando sequência então aos nossos vídeos dessa semana, se você chegou nesse vídeo, eu convido você voltar dois anteriores, né, que eu já postei ontem e antes de ontem, pra você se inteirar melhor, né, dessa sequência dos vídeos sobre a explicação da Santa Missa, naquela parte que nós não vemos, mas que está acontecendo ali. E hoje então nós vamos falar a partir do ofertório, né, um momento tão lindo e tão pouco ensinado, pouco vivenciado, né, conforme a vontade de Deus. Então vamos lá. Nossa Senhora, nesse momento então do ofertório, fala pra Catalina, reza assim, Senhor, eu vos ofereço tudo o que sou, o que tenho, o que possuo, tudo coloco em vossas mãos. Edificai vós, Senhor, como pouco que sou. Pelos méritos de vosso Filho, transformai-me, Deus Altíssimo. Peço-vos por minha família, meus benfeitores, pelos que pedem as minhas pobres orações, ensinai-me a pôr o meu coração no chão, para que o caminhar deles seja menos penoso. Então o momento do ofertório é o momento da gente realmente se voltar em oração. E aqui Nossa Senhora ensina, é o momento da gente colocar tudo pra Deus, no altar do Senhor, né, todas as nossas preocupações, as pessoas que pedem as nossas orações, a nossa família, por nós mesmos, pelo que nós somos, né, pelas nossas fraquezas. É o momento de oração. Então, nós não podemos ficar distraídos nessa hora, né, se é dependente da paróquia, ou a pessoa passa, né, com a cestinha ou o saquinho pra recolher a oferta, ou as pessoas vão até o altar depositar, enfim, independente, não se distraia. E se você levantar do seu banco pra fazer a sua oferta, vá em oração, né, não se preocupe com a música, não se preocupe com nada que está acontecendo ao seu redor, mas vá rezando, como Nossa Senhora ensina. E aí, nesse momento, Catarina começa a ter uma visão, né, que Deus permite, claro. Vi ficar em pé umas figuras que nunca tinha visto antes. É como que, se do lado de cada pessoa presente ali na missa, saísse uma outra pessoa. O lugar encheu-se de personagens jovens, belos, vestiu-se de túnicas muito brancas e dirigiu-se ao altar. Nossa Senhora me disse, observa. Ai, gente, presta atenção aqui, tá? Porque é muito lindo essa parte. São os anjos da guarda de cada pessoa que está aqui. É o momento que o nosso anjo da guarda leva vossas oferendas e pedidos ante o altar do Senhor. Gente, que momento mais lindo, mais sublime. Nosso anjo é quem apresenta no altar do Senhor as nossas orações. E com que alegria ele faz isso, gente. A maior alegria do nosso anjo é poder levar a Deus as nossas orações. Esses anjos lindos com vestes brancas são os anjos das pessoas que estão oferecendo essa santa missa por muitas intenções. São aquelas pessoas que estão conscientes do que significa essa celebração e tem algo a oferecer ao nosso Senhor. São aquelas pessoas que vão de coração, que estão ali realmente participando. Não é aquelas pessoas que estão ali só de corpo presente, mas a cabeça, o coração, tá lá no céu aonde. Então, aquelas pessoas realmente envolvidas com toda a liturgia, a cada momento, a pessoa está vivenciando a oração. Oferecer este momento por vossas penas, vossas dores, vossos sonhos, vossas tristezas, alegrias, vossos pedidos, sede generosos em oferecer e em pedir. Olha que Nossa Senhora ensina que coisa mais linda. Oferecer este momento, não se distraia, não perca essa oportunidade. Aí, atrás destes primeiros anjos, Catalina via que vinham outros com as mãos vazias e disse então Nossa Senhora, são anjos das pessoas que estando aqui nunca oferecem nada, que não têm interesse de viver o momento litúrgico e não levam nada ante o altar do Senhor. Nós estamos lá, sentados, distraídos, muitas vezes eu percebo que no momento da ofertória é o momento de pessoas ficarem um pouco conversando, distraídos, e olha aí, o anjo dessa pessoa vai até o altar com as mãos vazias, porque a pessoa está ali, mas não está nem um pouco interessada no que está acontecendo. Então, a Nossa Senhora vai mostrando a diferença dos primeiros anjos, das aquelas pessoas que estão vivenciando e dessas segundas que já estão ali totalmente indiferentes. Por último, presta atenção, iam outros anjos que estavam tristonhos, e com as mãos unidas em oração e olhos baixos. Aí, Nossa Senhora diz, são os anjos das pessoas que, estando aqui, não estão. Corpo presente, né? Como eu falo. As pessoas que vieram forçadas ou por obrigação sem nenhum desejo sem nenhum desejo de participar da Santa Miss. Os anjos vão tristes porque não tem nada para levar diante do altar, senão as próprias orações. Aí, Nossa Senhora fala, não entristeçais o vosso anjo da guarda. pede pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pelos familiares, pelos vizinhos, não somente por nós mesmos, mas pelos outros. Então, se você chega nessa hora e não acha que tem nada para pedir, reza pelos outros, pelas pessoas que necessitam das nossas orações, por toda essa situação do nosso mundo, para que haja paz. Enfim, aqui Nossa Senhora fala, mas faça com que seu anjo vá alegre até o altar do Senhor, levanta as suas orações, daquela pessoa que vive esse momento litúrgico santamente. Aí, então, chega o momento do santo, 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 santo. Tudo que estava atrás do celebrante desapareceu. Continua, então, a visão a Catalina. Do lado esquerdo do arcebispo para trás, em forma diagonal, apareceram milhares de anjos. pequenos, grandes, com asas imensas, asas pequenas, sem asas, todos vestidos com túnicas brancas. Todos se ajoelhavam com as mãos em oração e inclinavam a cabeça. Escutava-se uma música maravilhosa, como se fossem numerosos coros de vozes diferentes. e todos diziam em uníssono com o povo, santo, santo, santo. E isso confirma uma leitura que eu fiz de um livro sobre os anjos e os anjos que estão diante do trono de Deus. a única oração deles é santo, 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 senhor, Deus do universo, o dominador, aquele que era, que é e que há de voltar. Os anjos ficam constantemente só repetindo isso, porque os anjos não encontram outra forma, não encontram palavras, não encontram a forma mais perfeita de se colocar em adoração e falar diante de Deus do que santo, santo, santo. Olha como isso é muito forte, como isso é muito profundo. Aí disse Nossa Senhora, são todos os bem-aventurados do céu entre eles, quando os anjos se uniam nessa voz, nesse coro, com música maravilhosa entre todos os povos, os povos presentes e todos os povos que já estão no céu e aí Nossa Senhora então fala, entre eles os vossos antepassados que já gozam da presença de Deus. Então, eu a vi. Então, nesse momento, Catalina só ouvia a voz de Nossa Senhora. Nesse momento, então, ela passa a ver Nossa Senhora, olha que interessante. Ela estava à direita do arcebispo, um passo atrás dele, suspensa em cima do solo, ajoelhada sobre tecidos finos, transparentes e luminosos, como água cristalina, com as mãos unidas, olhando atenta e respeitosamente para o celebrante. aqui, então, Nossa Senhora chama a atenção da Catalina e chama a nossa atenção. Olha o que Nossa Senhora fala. Chama a tua atenção ao me ver atrás do bom Senhor. Assim deve ser, com todo o amor que me tem o meu filho, por mais que ele ame Nossa Senhora, Jesus ame Nossa Senhora mais que tudo, como mãe, ele não deu essa dignidade que ele deu aos sacerdotes a ela de poder trazê-lo em suas mãos na Santa Missa. Então, eu devo e eu sinto profundo respeito pelo sacerdote. Nossa Senhora fala isso. Ela é a mãe de Deus, ela gerou, ela está ao lado de Jesus, mas ela não recebeu essa dignidade de, com as suas mãos, trazer Jesus para alimentar todos nós, pela Eucaristia e ele concedeu isso aos sacerdotes, por isso ela respeita muito e por isso ela se colocava atrás do arcebispo. Olha que coisa linda, gente, como isso é muito profundo e nós não damos conta, não percebemos e ainda criticamos os sacerdotes, por isso que eu falo não critica, reze por eles. Diante do altar começaram a sair sombras de pessoas na cor cinza que levantavam as mãos para cima. Eram as almas do purgatório que estão a esperar as nossas orações para se refrescarem. Aqui confirma então a visão que o padre Reus, do primeiro vídeo, falava que ele via uma chuva caindo sobre o purgatório para refrescar as almas. Então aqui, olha só, confirmando e também em outras leituras que eu fiz sobre as almas do purgatório também acontece isso, né? O momento da missa é o refrigério para a alma, né? Alivia todo o sofrimento. Aí Nossa Senhora fala Nossa Senhora chama atenção para as pessoas que buscam peregrinações. Vão para a Fátima, vão para a Aparecida do Norte, vão para a Lourdes. Ela fala tudo isso é muito bom, acrescenta na fé, mas não é o mais importante porque em nenhum lugar ou aparição ela permanece tanto quanto na Santa Missa. aqui ao pé do altar onde se celebra a Eucaristia sempre ireis encontrar-me ao pé do Sacrário permaneço com os anjos porque estou sempre com ele com o seu Filho Jesus. Então essa é a nossa fé de buscar ali no Sacrário da sua paróquia na Santa Missa essa presença amorosíssima de Nossa Senhora de Jesus porque é real, gente. Se você puder ir para outros lugares maravilha que isso vai só agregar na sua fé vai fortalecer mas se você acha que você tem que estar lá em Pátima para receber uma graça de Nossa Senhora não se engane são as palavras da própria Mãezinha do Céu, né? Então disse Nossa Senhora diz ao ser humano que nunca um homem é mais homem do que quando ele dobra os joelhos diante de Deus. É muita riqueza, gente, é muito grandioso esse mistério da missa. Vai muito além do que a nossa razão consegue alcançar, entender, se aprofundar, mas é como eu sempre falo, nós temos que pedir essa graça para o Espírito Santo, né? Senhor, eu quero viver esse momento tão sublime dê-me essa graça, né? Eu desejo, eu quero estar unida aos anjos, aos santos, né? As almas nessa profunda celebração, nessa profunda Eucaristia. Gente, Deus vai nos conceder e aí quando a gente começa a ouvir e aprender tudo isso eu tenho certeza que quando você for na missa você não vai mais ficar como antes, distraído muitas vezes, né? Mamburando. Quantas vezes você precisar assistir esse vídeo, assista para que isso vá ficando gravadinho que quando você chega lá você lembra perfeitamente cada detalhe, tá bom? Então, esse vídeo a gente para por aqui, amanhã teremos mais também maravilhosos, maravilhosos, gente, não tem o que falar. Então, se você gostou deixa o seu like, tá bom? compartilhe, esse vídeo precisa chegar a muitos corações. Até amanhã com as bênçãos de Deus.